Al Capone Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado Já sabem do teu plano para controlar os estados Ei, Lampião, dá no pé, desapareça Pois eles vão à feira, exibindo a cabeça Ei, Al Capone, vê se te orienta Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta Cuidado, eu acompanho a menina Que isso, que isso, que isso Eita, teентиz Eita, te�도 Eita, tecido Obrigado.